Todos os jogos do Brasil deveriam ser 2,99. É 60 dólares, irmão. É 60 dólares. Eu vou fazer um vídeo amanhã de manhã sobre isso na Chip Art lá, porque a Steam mudou, né? A Steam não aceita mais a moeda da Argentina e tal. É a moeda da Argentina e qual outro país? Zimbábue? Eles nem aceitam mais a moeda da Argentina, né? Porque oscila tanto, né? Tá, mas aí que tá. Os jogos da Nintendo hoje... Eu acabei de... Eu comprei um jogo da Nintendo mês passado pra minha filha. 3, 4, 9. Quanto é que tá o jogo de Play 5? 3, 4, 9. Quanto é que tá o jogo... O lançamento de Xbox? Não tá 3, 4, 9 também? Não tá tudo 350 reais? Cara, eu vou te dar real. Eu preciso defender a Nintendo nessa brincadeira aí, cara. Eu preciso defender a Nintendo nessa porra. Sabe por quê? Porque eu comprei o meu Horizon Zero Dawn no PlayStation 4 Pro e paguei 250 conto. 2, 4, 9. E quando eu fui vender ele, 30 pila. Pega qualquer jogo desses da Nintendo aqui. Pega qualquer jogo desses da Nintendo. Se eu paguei 300, eu vendo por 250. E aí? Como é que faz daí? Você tá entendendo o que eu quero dizer? O jogo da Nintendo tem poder de revenda. Correto ou não? O jogo da Nintendo dificilmente tem desconto. Porque no momento que tu vende um jogo de 250 por 1,99, o preço dele passa a ser 1,99 nos outros consoles. Na Nintendo, como eles geralmente não fazem desconto, você compra o Zelda, paguei 350 no Zelda, quando lançou o Zelda Breath of the Wild. 350 conto. Se eu quiser vender ele hoje, eu vendo por 300. Qual o jogo do PlayStation ou do Xbox que se mantém o preço? Qual o jogo do Xbox ou do PlayStation que depois de 1 ano, 2 anos, 4 anos, você pega 80% do valor ainda? Agora a gente levanta a questão aqui. Agora eu levanto a questão aqui. Quem crava a faca em vocês é a Nintendo ou é o PlayStation e o Xbox? E agora? Paga 250 e vende por 30 pila 2 anos depois. Porque já deu na PSN, tá no Game Pass. E aí? Eu tô levantando essa questão argumentativa aqui. Estamos argumentando, estamos conversando. Quem que crava mais em você? O PlayStation que lança o jogo por 350 e 1 ano depois tá dando na PSN de graça e o jogo cai pra R$19,90 nas lojas? Ou a Nintendo que tu compra por 350 e vende por 300 3 anos depois? Me parece que... Me parece que quando a gente coloca esse argumento na jogada, não me parece que a Nintendo crava tanto em você. A Nintendo, eu já fiz vídeo sobre isso. A Nintendo, eu vejo que é uma das empresas que mais odeia os seus fãs. Caraca, eu fiz o aniversário das minhas filhas, das princesas do Mario, né? No ano passado, o aniversário das minhas filhas. Tem na aba assinatura isso. Vocês são membros... Cadê os membros do canal? Cadê os membros do canal aí? Vocês podem acessar a aba assinatura aqui do canal? Tem foto do aniversário das minhas filhas ali? E era a foto toda do Mario, né? Pô, nem postei na internet, cara. Botar lá o... O... O Kimetsu no Yaba lá, o Sugiro Kimimami lá da Nintendo? Pô, vai vir e vai botar um processo em mim ainda, cara. 32 milhões de dólares. Pra fazer eu trabalhar pra Nintendo pro resto da vida. Pô, nem coloquei, irmão. Comprei um monte de princesa da Nintendo, da Shopee ainda. Tudo falsificada. A princesa... A Pitty tá daquele jeito, né? Que a pessoa atropelar pra um carro. Pô, irmão, nem coloquei. A Nintendo odeia seus fãs. A Nintendo... Cara, você faz um campeonato de Super Smash Bros. Na Lan House da Quebrada. Lá na Quebrada, irmão. Nem o Bop não entra. Os advogados da Nintendo entram. Então, tipo assim, a Nintendo odeia seus fãs? A Nintendo odeia seus fãs. Com certeza, absoluta. Mas eu particularmente discordo da questão de que a Nintendo crava os seus fãs. Eu discordo. Eu acho que o Xbox e o Playstation botam muito mais na bundinha dos seus fãs do que a Nintendo. Porque isso aqui eu pego. Qualquer um desses joguinhos aqui eu pego. Se eu paguei 300, eu vendo por 250. Se eu paguei 350, eu vendo por 300. Agora, agora. Eu boto aqui... Vende na hora. Vende na hora o bagulho. Então, tipo assim, fica aí. Fica essa aí do A Kindle Air, né? Vamos esperar a galera... Vamos esperar agora os argumentos aí. Vamos esperar agora os comentários.